Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo Secretário Nacional de Justiça e Presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, direto do Ministério da Justiça. Ele vai falar sobre a campanha de enfrentamento à xenofobia e a intolerância no Brasil, lançada pela pasta com o apoio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Vamos acompanhar. Vai começar em instantes uma entrevista coletiva com o secretário Beto Albuquerque, que vai falar sobre a campanha de combate à xenofobia e à intolerância no Brasil. Essa ação é organizada pelo Ministério da Justiça com o apoio da Secretaria Social da Presidência da República. Foram liberados por meio de crédito extraordinário 15 milhões de reais para o fortalecimento da política de assistência a refugiados e imigrantes no Brasil. Essa medida, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. O investimento será feito por meio de parcerias com estados, municípios, órgãos públicos, organizações da sociedade civil, entidade e organismos internacionais. Os recursos também serão utilizados para consolidar uma rede de centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados, que permite a execução de medidas destinadas ao acolhimento e à integração e assentamento desses refugiados. Lembrando que boa parte das pessoas que estão pedindo refúgio no Brasil são sírios. Vamos acompanhar a entrevista coletiva. Um contraponto à xenofobia, preconceito e ódio. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês terem conhecimento tanto dessa campanha como do que foi feito até o momento. O segundo ponto da nossa coletiva é o anúncio da edição da assinatura pela presidenta Dilma de uma medida provisória de crédito extraordinário, destinada a fortalecer a política de assistência a refugiados e imigrantes no país. Então, começando com o primeiro item. Bom, a campanha que hoje a gente lança é uma segunda etapa de uma campanha que se iniciou em 18 de agosto, no Dia Humanitário Mundial. Foi o dia instituído pela ONU em homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi presidente, aliás, foi o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados. A carreira dele se iniciou nesse momento. Então, no dia 18 de agosto, nós lançamos a primeira parte da campanha. Foi uma campanha que visava sensibilizar e informar sobre o Instituto do Refúgio no Brasil e no mundo. O período que essa campanha vigorou foi de 18 de agosto a 22 de setembro. foi por meio das redes sociais. O slogan da campanha era, para os refugiados, o Brasil é uma oportunidade de viver, trazendo o conceito de que, para o refugiado, para além de uma oportunidade melhor de vida, o refugiado busca uma oportunidade de se manter vivo. Esse era o slogan da campanha. O hashtag, naquele momento, era o hashtag compartilhe humanidade. também em parceria com a ONU, que era o mesmo hashtag que eles lançaram no Dia Mundial Humanitário. E tinha, por intuito, como mencionei, informar os compromissos que o Brasil assumiu com relação ao refúgio, a Convenção das Nações Unidas, assinada em 1961, a Declaração de Cartagena, que é o marco para refugiados na América Latina, que o Brasil assinou em 1984, e também agora a terceira rodada do marco na América Latina, que o Brasil sediou o encontro Cartagena mais 30, tendo assinado o Plano de Ação Brasil, que é o plano para a região para os próximos 10 anos com relação ao refúgio. A campanha tinha, por intuito, também, esclarecer os detalhes sobre a legislação brasileira sobre refúgio, a sua aprovação em 1997, também esclarecer as funções e atribuições do Comitê Nacional para os refugiados, além de indicar quais são as hipóteses em que se concede refúgio, com base nesses compromissos internacionais e na legislação nacional. Hipóteses as quais, eu acho que já mencionei para vocês, são o reconhecimento de refúgio para pessoas que têm fundado o temor de perseguição, em razão de raça, religião, grupo social, opinião política ou nacionalidade. E, ainda, que é um elemento particular da América Latina, o reconhecimento de refúgio para pessoas que vieram de países onde há grave e generalizada violação de direitos humanos, normalmente ocorrendo em países de conflitos armados e guerras. A campanha tinha, por intuito, e trouxe depoimentos verdadeiros de refugiados, então, todas aquelas peças eram depoimentos verdadeiros de refugiados no Brasil, e o intuito era esclarecer quem são essas pessoas, de onde elas vieram e por que elas estão migrando do seu país, por que elas estão vindo ao Brasil. Essa era a abertura da campanha, e eu trago mais duas peças que a campanha circulou ao longo desse período. Está aqui o exemplo, claro, de um depoimento verdadeiro, real, de uma refugiada no Brasil, o slogan e a arte atribuída a essa campanha. Um, trazendo um conceito, a primeira, trazendo um conceito sobre o drama humano que vivem, as pessoas são forçadas a sair de suas casas e de seus países, e aqui trazendo a possibilidade e a gratidão pelo acolhimento que o país teve com essas pessoas. Nós iniciamos, hoje, a segunda etapa dessa campanha. A campanha que é lançada hoje tem, por intuito, trazer conceitos de contraponto a manifestações de xenofobia, preconceito e ódio e racismo. O nosso slogan para essa campanha é Brasil, a imigração está no nosso sangue, portanto, trazendo também uma informação e conscientização de que a sociedade brasileira foi, ao longo da sua história, forjada, construída em fluxos migratórios. fluxos esses que se deram tanto de migrações econômicas e sociais como fluxos que se deram por migração forçada, ou seja, por refúgio também. Ainda que não tivéssemos o Instituto do Refúgio em outras épocas da nossa história, a grande verdade é que os fatos que motivavam essas migrações eram próximos dos fatos que motivam migrações dessas pessoas hoje em dia. Dessa nossa história vieram, assim como todos nós, pessoas de ascendência e de origem das Américas, da Europa, da África, da Ásia e da Oceania. O período que essa campanha vai circular, de 13 de outubro até 18 de novembro, também se dará por meio das redes sociais. O slogan, como já mencionei e mostrei, é Brasil, a imigração está no nosso sangue. E os dois hashtags que nós vamos trabalhar, é Eu Também Sou Imigrante e Xenofobia Não Combina. O objetivo, como já mencionei e repito aqui, é o enfrentamento à xenofobia, preconceito, ódio e racismo. Para, além disso, trazer a consciência da nossa identidade, da nossa história, construída, forjada em fluxos migratórios. Na semana passada, nós demos início à campanha com essa chamada, e hoje a primeira peça que vai circular é essa que vai conduzir todo o conceito da campanha ao longo do próximo mês. Aqui está um exemplo também de um cidadão, de um brasileiro, um depoimento verdadeiro do Matheus Gomes, e essa deve ser assim conduzida a campanha nos próximos meses. Para além da divulgação dessas peças nas redes sociais, nós abrimos um hot site, ou seja, um endereço na internet, para que as pessoas também se envolvam na campanha, também construam e mostram sua própria identidade forjada em fluxos migratórios. O endereço do site é eu-também-sou-imigrante.com.br, e por meio desse site vai ser possível construir sua própria peça publicitária, sua própria divulgação. Volta um, por gentileza, só para... Bom, essa é a página inicial do site, no qual a pessoa brasileira poderá se conectar à rede social e, a partir daí, construir sua própria peça publicitária, carregando a foto do próprio perfil na rede social, ou uma outra foto, e também indicando o parentesco, dois parentescos e sua respectiva nacionalidade, dando continuidade à construção da peça, optando por uma ou outra dos dois formatos ali indicados, e aí compartilhando imediatamente nas redes sociais. O intuito dessa ferramenta é, por óbvio, conduzir um processo de conscientização, informação e envolvimento da sociedade num fato evidente da nossa identidade, que é sermos todos imigrantes, em grande parte. Esse é o exemplo final da construção da peça publicitária que nós construímos. Pode seguir? Esse é o fim. Para além da campanha que lançamos hoje, também por intuito anunciar e informar para vocês que, na sexta-feira, foi publicada uma medida provisória, dando um crédito extraordinário, concedendo um crédito extraordinário no valor de 15 milhões de reais para fortalecimento da nossa política de assistência a refugiados e imigrantes. Esse investimento deve ocorrer, como vocês estão informados, deve ocorrer em parcerias com estados e municípios, ampliando a rede pública de assistência a imigrantes e refugiados, mas também em parceria com entidades da sociedade civil. Lembrando que entidades da sociedade civil que hoje atuam no Brasil atuam há muitos anos, há muitas décadas, com o tema de refúgio e imigração. E têm feito um belíssimo trabalho ao longo dessas décadas e têm feito um papel fundamental e muito importante nesse tempo, nesses últimos anos, onde o fluxo de refugiados no mundo, e, portanto, não diferentemente, no Brasil, aumentou de forma significativa. Esses eram os dois esclarecimentos de plano que eu gostaria de fazer, o lançamento da campanha e o anúncio do aumento de recursos orçamentários. Eu estou à disposição para perguntas e esclarecimentos. Pessoal, não se esqueçam de fazer a pergunta no telefone, porque está sendo transmitida ao vivo. Está ok. Quem quiser fazer a pergunta, é só levantar a mão. Boa tarde, secretário. Eric, repórter do Estadão. Eu queria dividir em dois pontos as perguntas. Primeiro, com relação a essa questão que a gente vê que o governo está fazendo ações reiteradas na questão de xenofobia. Existem dados sobre isso? Existem dados sobre questões de xenofobia? Um outro ponto é qual o principal tipo de ação que os refugiados têm sido alvo? Esse é um ponto. A segunda questão é sobre a medida provisória. Como é que vai ser feita essa divisão entre Estado, município e entidades? A divisão de percentual, a uma divisão... Como é que essa divisão vai poder ser feita com relação a esses 15 milhões? E em que exatamente esses recursos vão ser investidos? São em construções de abrigos? São fornecimento de alimentação? Para onde exatamente esses recursos vão? Obrigado. Eric, com relação... Eu vou respondendo de ponto a ponto. Então, Eric, com relação à xenofobia. Aí vocês, da imprensa, têm noticiado pontuais manifestações de xenofobia e preconceito. Eu digo pontuais e repiso que são pontuais, porque, em linhas gerais, em grande maioria, o brasileiro é, sim, um povo acolhedor, é um povo solidário, é um povo consciente da sua própria história. Mas, para prevenir, além disso, para informar um instituto que, durante muito tempo, foi pouco conhecido pela sociedade brasileira, que é o Instituto do Refúgio. O que é o refúgio? Por que são concedidos ou reconhecidos pessoas refugiadas? Qual é a relevância e a importância disso na proteção humanitária e na inserção brasileira na comunidade internacional que garante essa proteção a pessoas afetadas por crises humanitárias e perseguições? É que nós desenvolvemos a primeira campanha. A segunda, ela é complementar a essa, tendo em vista que, não só com relação a refugiados, mas também com relação a imigrantes, há manifestações confusas e pontuais de xenofobia. O intuito das duas campanhas é informar, esclarecer, tanto o Instituto do Refúgio como a nossa identidade migratória e, com isso, prevenir manifestações que se dão, certamente, por falta de informação. Com relação à divisão dos recursos, nós faremos reuniões técnicas com os estados onde há o maior número de imigrantes, o maior número de refugiados imigrantes vindo do exterior para cá e desenvolveremos com eles a repartição do recurso conforme a necessidade. Nosso intuito é trabalhar com estados e municípios, então, numa relação tripartite. Hoje, posso antecipar que, em grande parte, os fluxos desses refugiados e imigrantes têm vindo e se estabelecido na região sudeste e na região sul, mas também têm entradas identificadas na região norte, em especial no estado do Acre. Com o estado do Acre e com outras regiões e estados, nós já temos parcerias implementadas. O que nós queremos é fortalecê-las e ampliar a rede de acolhida, ou seja, de abrigamento. Um abrigamento que se dá conhecidamente nesse meio como abrigo de passagem, ou seja, é a primeira adaptação do refugiado, a primeira adaptação desses imigrantes. Mas queremos ampliar a rede de abrigamento e de assistência. Aí assistência se dando na área jurídica, social e psicológica. Por fim, um elemento importante é a integração social. E dois focos nós teremos nesse eixo. Seria a integração à língua portuguesa, essa é a primeira barreira enfrentada pelo refugiado e pelo imigrante no Brasil, e a segunda é a inserção laboral. Só fazendo um esclarecimento, que eu acho importante, no tocante a refugiados, houve uma mudança, nos últimos anos, da nacionalidade, do padrão de refugiados no Brasil. Durante muitos anos, a maior parte da população refugiada que vinha ao Brasil era de nacionalidade angolana e colombiana. Portanto, e por óbvio, com uma maior facilidade de adaptação linguística. E, ao terem maior facilidade de adaptação linguística, uma maior facilidade de inserção na sociedade brasileira. O atual perfil de refugiados no Brasil se dá em grande medida, em grande parte, e, hoje, já a maior população de sírios. E a outra nacionalidade crescente é de congoleses da República Democrática do Congo. O que nos impõe o desafio, portanto, de criar uma rede de oferta de cursos de língua portuguesa para a primeira barreira a ser enfrentada, que é a barreira da língua. Oi, Natália, da Folha de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte. Você falou que a maior população é de sírios, depois é de congoleses. Tem dados sobre essas populações? Outra questão que eu queria entender é a seguinte. Foi liberado esse crédito adicional de 15 milhões, mas, hoje, eu queria saber qual é o orçamento para essa política de assistência de refugiados. Por exemplo, com isso, passa de quanto para quanto? Você também citou agora essa questão que tem dois focos. Uma é a língua, a outra é a inserção laboral. Tem exemplos de como isso acontece? Vai ter alguma integração com direcionamento para empresas? Ou vai ter, não sei, algumas instituições que ofertam cursos? Natália, com relação aos números, já te digo. Hoje, nós temos reconhecidos no Brasil 8.530 refugiados. Então, ao longo da história do nosso sistema de refúgio, foram reconhecidos 8.530 refugiados. Desses, 2.097 são de nacionalidades sírias. Então, portanto, é a primeira, a população mais numerosa. A segunda é de angolanos, que é de 1.480 angolanos. A terceira é de colombianos, são 1.093 colombianos. E a quarta é de congoleses, número de aproximadamente 850. Só para fazer um esclarecimento, as duas nacionalidades que têm crescimento identificado nos últimos anos é da primeira e da quarta, ou seja, de sírios e de congoleses. As duas intermediárias, segunda e terceira, maior população, elas são populações que já estão estagnadas há um tempo, porque são conflitos e motivações que geraram esse fluxo migratório, já estabilizados, tanto em Angola como na Colômbia. O orçamento, para vocês terem uma ideia da relação que se faz com o orçamento hoje vigente, o orçamento hoje da Secretaria Nacional de Justiça, que é um orçamento voltado a políticas de refúgio e imigração, mas também a outras políticas em outras áreas, como tráfico de pessoas, como enfrentamento à corrupção e formulação de políticas de enfrentamento à corrupção, e outras, o orçamento total é de aproximadamente 8 milhões. Então, esse é o significado dessa medida provisória. E tem exemplos dessa parceria de como que fica para a integração no que se refere à língua e trabalho? Essa medida provisória tem, por intuito, fortalecer a rede que já existe e ampliá-la. São esses dois propósitos. Por que eu digo fortalecer? Porque já há uma rede, obviamente, nova, diante de um fenômeno mais recente que se deu nos últimos anos, tanto o aumento do fluxo de refugiados, mas um aumento do fluxo migratório também, de políticas humanitárias voltadas ao fluxo a imigrantes no país, mas essa rede tem sido ampliada. Iniciativas como uma parceria que o governo federal estabeleceu com a Prefeitura de São Paulo, de criação de um centro de referência e acolhida a imigrantes e refugiados, o chamado CRAI, é um exemplo do que pretendemos, junto com outros estados e municípios, implementar em âmbito nacional. Esse centro de referência, ele hoje tanto faz, tanto garante acolhimento a refugiados e imigrantes, mas também oferece assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social e também, em outras iniciativas, oferece cursos de português. Além dessa iniciativa, que é uma iniciativa do governo federal com a Prefeitura de São Paulo, portanto, no âmbito público, nós temos algumas parcerias com entidades da sociedade civil, já estabelecidas, que garantem não só assistência jurídica, psicológica e social, como eu mencionei, mas também aulas de português e auxílio financeiro em casos muito sensíveis e casos urgentes. Essas parcerias se dão com entidades que, historicamente, trabalham com o tema de refúgio e imigração, como é o caso da rede Cáritas, em especial São Paulo, Cáritas de São Paulo, Cáritas do Rio e o Instituto de Migrações e Direitos Humanos de Brasília. Você falou que já foram reconhecidos 8.530 refugiados. Desde quando? Esse reconhecimento é desde a origem do Sistema Nacional de Refúgio. Significa o seguinte, desde 1997, quando se promulgou a Lei Brasileira sobre Refúgio, a 9474, de 1997, nós temos a contabilização dos refúgios reconhecidos de lá até hoje. soma-se ainda alguns refúgios que foram concedidos antes, nesse número de 8.530, soma-se alguns refúgios que foram concedidos ainda em um sistema que não era estatal, mas sim era um sistema de uma parceria do governo do Brasil com o Acnur, que vem a ser o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É a Agência da ONU para Refugiados. Então, é a soma desses dois conjuntos, do nosso sistema de 1997 para cá e de um conjunto de refugiados reconhecidos dentro do sistema ONU. Oi, secretário. Natália do Correio Brasiliense. Desse número de 8 mil, vocês têm números de quantos estão empregados, estão no mercado de trabalho e existe algum incentivo às empresas que contratarem refugiados? Vocês preveem alguma redução de impostos, alguma coisa assim? Não tem o número. Por um simples motivo, esse número varia de tempos em tempos. Então, é um controle de bastante difícil implementação. De qualquer maneira, sobre imigrantes e refugiados, no próximo dia 22, uma parceria do Ministério do Trabalho e Emprego com a Universidade de Brasília, vão ser divulgados os dados sobre trabalho e emprego para imigrantes. De lá, vão ter um resultado importante sobre a inserção laboral desses imigrantes no Brasil. Então, sem antes antecipar, dia 22 vai ter uma rodada de anúncio desse tema. Não tem nenhum incentivo fiscal para empresas contratarem refugiados. Há um incentivo natural, que é um capital humano, Natália, é um capital humano em grande medida, muito qualificado. É um capital de trabalho que traz inovação, traz empreendedorismo, mas é um capital humano em grande medida também bastante qualificado, cujos países de origem investiram bastante na sua formação. Então, é uma oportunidade, sem sombra de dúvida, não só por causa da língua, mas também por nossa identidade multicultural, trazer e identificar pessoas que possam se inserir rapidamente em comunidades e comunicar rapidamente com as suas próprias comunidades de origem. Então, e muitos deles já formados, grande parte, a grande parte deles, mais de 60% em idade produtiva, entre 18 e 40 anos de idade, aproximadamente 65%, para ser mais preciso, no último levantamento, 65,62% têm uma idade entre 18 e 39 anos, então, uma idade produtiva, um capital humano formado, cujo incentivo, portanto, é evidente para a contratação. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então. Obrigado a todos. É isso. Só fazer um último comentário. Todas essas políticas vêm complementar, políticas, todas essas medidas vêm complementar, por óbvio, medidas que nós estamos implementando nos últimos anos para criar no Brasil uma rede, não só pública, mas uma rede em parceria com a sociedade civil para atendimento a refugiados e imigrantes. É importante destacar e é importante notar que nós estamos hoje diante da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. São 60 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, são 20 milhões de pessoas que estão e foram forçadas a sair dos seus países. O mundo inteiro tem buscado soluções inovadoras, a comunidade internacional tem buscado medidas para acolher e para atender o drama humano que nós estamos vivendo. O Brasil tem feito a sua parte, o Brasil tem colaborado com medidas protagonistas no cenário internacional e uma delas foi a que, há pouco tempo atrás, aqui nós anunciamos, em coletiva, foi a prorrogação da concessão dos vistos especiais para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Então, esse conjunto de ações vem se somar àquelas ações já tomadas anteriormente. E agora, recentemente, na última semana, nós assinamos com a CNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em Genebra, um acordo para a implementação e melhoria da política de emissão de vistos na Turquia, na Jordânia e no Líbano. Esse acordo vai ter por intuito e tem por intuito melhorar a nossa capacidade de emissão de vistos, a melhoria na identificação de casos sensíveis e casos prioritários e uma garantia de maior segurança na emissão de vistos pelas nossas unidades consulares. É isso, então. Obrigado a todas, obrigado a todos. Boa tarde de trabalho. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Justiça a divulgação da campanha Brasil à Imigração está no nosso sangue. O objetivo das peças publicitárias veiculadas na internet é enfrentar a xenofobia e a intolerância aos imigrantes e refugiados. A campanha vai até o dia 18 de novembro e também será divulgada por meio de um portal. O endereço é eutambensouimigrante.com.br A ação foi apresentada pelo secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para Refugiados, Beto Vasconcelos. Ele explicou também o reforço de 15 milhões de reais liberados por meio de crédito extraordinário para o fortalecimento de política de assistência a refugiados e imigrantes. Os recursos serão utilizados para consolidar uma rede de centros de referência destinados ao acolhimento, integração e assentamento. Atualmente, há mais de 8.500 refugiados reconhecidos no Brasil, dentre eles, cerca de 2.000 sírios. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 E aí Obrigado.